Música Boa noite pessoal, a paz de Deus a todos, começando mais um vídeo pela graça e misericórdia do nosso Deus. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é uma receita muito simples, então a gente vai começar aqui pessoal, colocando aqui, aqui tem um ovo inteiro, vou dar uma quebrada aqui, vamos estar colocando aqui, 3 colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, aqui eu tenho 4 colheres de manteiga ou margarina, 4 colheres bem cheias, e logo em seguida vou estar colocando aqui, 2 xícaras de farinha de trigo, mas sempre pessoal, deixa um pouquinho de reserva, tá? Aqui agora a gente só vai misturar tudo com a mão, tá? Lembrando, se for para vender, coloca a luvinha, tá? Aqui não é para vender, não é o caso, tá? Vou fazendo aqui para dar essa dica para vocês, esse discurso maravilhoso, delicioso gente, muito fácil e econômico de fazer. Então vamos estar misturando tudo aqui agora. Prontinho pessoal, olha, tem que ficar a massa assim, que não esteja mais grudando, na mão, tá vendo? Agora aqui eu vou dar uma dica para vocês, maravilhoso, como é fácil abrir essa massa, tá? Então vamos lá. Então pessoal, a nossa dica aqui é essa, você vai pegar aqui a nossa massa, vai dividir ela aqui em 4, tá? 4, tenta deixar 4 iguales aqui. Cada uma dessa aqui a gente vai abrir, então a gente vai guardar essa, tá? Vou trabalhar só com esse aqui, pera um pouquinho. Então aqui agora você vai pegar aqui um plástico, desse de mercado, que vem verdura, tá? A gente vai colocar aqui, uma pressionada assim mesmo, né? Vamos dar uma ajeitada aqui. A gente vai colocar aqui, coloca só um pouquinho de farinha, só um pouquinho mesmo assim. Então aqui agora a gente vai só fechar aqui. Bota mais pra cá um pouco. Vai colocar aqui. E você vem com rolo agora de massa. Aqui, ó, só fazendo isso. Aqui, ó, é uma maneira ótima para você estar abrindo a massa, tá? Então, pessoal, feito isso aqui, olha como é fácil. Você vai abrir aqui, tá vendo? Abriu, já ficou certinho aqui, tá vendo? Aí eu quero você dar uma acertadinha aqui, tá? Vou deixar ela assim, ó. Uma acertada aqui. Aqui também. Prontinho, você já acertou. Agora você vira aqui. Olha isso. Aqui eu tenho a goiabada cortada assim, tá, gente? Olha a espessura dela, tá vendo? Aí você vai colocar aqui. Eu usei aqui, pessoal, para essa receita, 300 gramas, tá? Vai colocar aqui. E o pedacinho aqui vai faltar. Então, você colocou aqui. Agora você vem com plástico aqui. Ele vai ajudar você a fechar. Pera aí. Vai chegar mais um pouco pra cá. Olha isso. Acertou aqui. Aí você vem aqui com plástico, tá? Ó. Vai ajudar a fechar aqui, ó. Vezinho aqui. Aí abre aqui. Tá dando pra ver aí, gente, direitinho? Ó. Não se preocupa, né? Que a gente acerta aqui. Aí vem aqui, ó. Virou de novo. Tá? Acerta ele, ó. Ó como é fácil, gente. Virou de novo. Olha isso. Aí dá uma acertada. Ó. Acertou aqui. Já tá pronto aqui o modelo do nosso biscoito. Agora eu vou pegar aqui a forma, tá? Pera aí. Eu vou usar essa forma aqui. Você não vai untar com nada, tá, gente? Não precisa colocar nada. Aí você vai virar aqui, ó. Pega ele. Olha isso. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Vou colocar aqui. Acerta aí. Comitinho. E eu vou tá abrindo todos os outros pra colocar aqui dessa forma, tá, gente? Mas vocês entenderam, entendeu? Não é difícil, tá vendo? Então, eu vou fazer com todos e já volto. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho pessoal, ficaram todos assim, olha isso Aí as pontinhas que sobrou Eu fui aqui, ó, sobrou, vou abrir novamente, tá, né, aqui, ó E sobrou esse pedaço de vaiabalho Então eu vou pra fazenda aqui e já vou, tá? Prontinho pessoal Todos modeladosinho Agora a gente vai fazer o formato dos nossos biscoitos goiaquinhos Que é a parte mais fácil ainda Enquanto isso, o nosso forno já tá lá pré-aquecido a 180 graus Ele vai ficar lá, pessoal, por 25 a 30 minutinhos, tá? Então pessoal, eu meço aqui dois dedos, tá, né, e já vou cortando, ó Então você só faz isso aqui A pequenininho, ó, tá vendo? Mais dois Como é fácil, tá vendo? Prontinho pessoal, olha aí, me render 27 biscoitinhos goiabinhos, tá? Vou tá levando pro forno e já volto, tá bom, gente? Então pessoal, eu já tirei do forno, deixei esfriar Já trouxe pra vocês verem Olha isso, que maravilha, gente Olha que perfeição, gente Olha isso Muito fácil de fazer Delicioso Gente, eu espero que vocês tenham gostado Olha isso Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo